A. A. Erro. Atuo no setor de controladoria há 15 anos. Forma correta. Atuo no setor de controladoria há 15 anos. Explicação. Para indicar tempo passado usa-se o verbo haver. A champanhe. O champanhe. Erro. Pegue a champanhe e vamos comemorar. Forma correta. Pegue o champanhe e vamos comemorar. Explicação. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra champanhe provém do francês Champagne é um substantivo masculino, como defende a maioria dos gramáticos. A. 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 A